Caros amigos e irmãos em Cristo, queremos compartilhar com vocês as alegrias que vivemos hoje em nosso clero de Ocesano de Amargosa. Participamos do nosso dia de espiritualidade em preparação à Páscoa do Senhor e também para celebrarmos logo mais a Missa do Santo Crisma, também a Missa da Renovação das Promessas Sacerdotais. O Ministério Sacerdotal dos Presbíteros tem a sua fonte e origem no Ministério do próprio Cristo, o verdadeiro sumo e eterno sacerdote, o servidor do Pai. Portanto, em Cristo somos sacerdotes e a sua Páscoa é também nossa, porque nós, assumindo a sua paixão, morte e ressurreição, somos convidados a participar de sua gloriosa ressurreição, portanto, de sua Páscoa. Desejamos a você, sua família e sua comunidade uma Páscoa muito abençoada, muito fecunda. E do mesmo jeito de todos nós sacerdotes, que todos os cristãos leigos, que neste ano celebram com alegria o ano do laicato, possam também participar da Páscoa do Senhor, assumindo com fidelidade o Ministério de Cristo na Igreja. Feliz Páscoa!